O Ministério Público Federal entrou com a ação para que sejam cumpridos de forma imediata a sentença e o acordo judicial que obrigam o poder público a garantir moradia digna aos indígenas venezuelanos refugiados em Belém, no Pará. As informações com Márcio Fontenelle. Nos últimos meses, o Ministério Público Federal vai recebendo denúncias de que venezuelanos estão morrendo em abrigos públicos no Pará por causa da violência e da precariedade dos locais. Há relatos de expulsões, agressões e de que os prédios onde são recebidas vítimas não têm estrutura adequada. Na ação judicial, com pedido de urgência, o MPF cobra que as autoridades e as entidades de direitos humanos cumpram um acordo firmado em 2019, no qual ficou prometida a assistência aos indígenas que foram para Belém refugiados da Venezuela, como a estadia em locais dignos e a matrícula das crianças em escolas municipais.